O Edson Funk pegou Segundo a polícia, foi um amigo desse rapaz preso Que atirou pelo menos quatro vezes A queima-roupa e as costas Parabéns pra você vacilão Parabéns pra você vacilão Vacilão, vacilão Parabéns pra você vacilão Parabéns vacilão, vacilão, vacilão Parabéns pra você vacilão Tava tudo em suas mãos Tá todo mundo em volta do caixão Chorando a pica do irmão Foi buscar, mas acabou levando um prejuízo Ao atirar, acertou as costas do amigo Conhecido, já foi bandido Se dedicava aos filhos Assim era o atingido Um assalto, tiros de todo lado Tava no lugar errado Quando foi baleado A tia do interior chegou Não acreditou Quando viu o corpo Desabou a vela de luto Desagradável O assunto é a realidade Até agora confuso Pra atirar no escuro Atirar no escuro Lamenta a fatalidade Já foi metade Sua bala perdida deixou triste a comunidade Já foi metade Sua bala perdida deixou triste a comunidade Parabéns vacilão Parabéns pra você vacilão Vacilão, vacilão Parabéns pra você vacilão Parabéns vacilão Vacilão, vacilão Vá, 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 vá